Mandaram as caravelas, os jarolhos poetas na busca da canela Mas encontraram em África mais que animais na selva O comércio teve início, os pulas nunca pensaram que os pretos fossem tão ricos Nos passaram espelhos por marfim e semearam vícios A ambição lhes fez querer mais e quando os reis disseram não Ameaçaram a paz, trouxeram pau com os pós-fogo e levaram com ambos artesanais A superioridade evidente, a manipulação de mentes, a corrupção de novos líderes permente Já desde aqueles tempos que se sentem, fez os pulas nos controlarem como bem entendessem Bugigangas por famílias inteiras, o mar foi cemitério de muitas delas Nessa viagem triangular, chegar ao destino nunca foi certeza O inevitável aconteceu, as culturas se misturaram Pretos com brancos procriaram e uma nova história nasceu Aceita, rejeita, a opção é tua Mas tenta estar ciente da realidade, especula Tudo o que somos hoje tem explicação no passado Mas eu não sou professor, vou só passar o recado E deixar as conclusões a vosso cargo Qual é o teu nome? Mandumi e Cuicui ou José, Manuela e Paulo Domina as línguas nacionais ou achas que são do mato Passeias em fubu ou enrolas de vez em quando os panos De pouco nos valeu, a vitória era certa e foi conseguida A luta armada foi vencida, muito sangue correu E hoje muita gente sente-se traída As ideias originais foram esquecidas E a independência é só física Na cabeça continuamos acorrentados Querendo seguir passos incapazes De nos libertarmos, andarmos sozinhos Encontrarmos o nosso próprio caminho Pra todos os manos que me dão ouvidos Não banalizem isto, vem de dentro E o meu desejo é que catalise a vontade de se informarem De conhecer as raízes Porque num futuro todos seremos réus e juízes Sim, réus e juízes Música 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 Para todos os manos na friquia ou na tuga Para todos os manos que escutam ou fazem música Para todos que desejam e se esforçam por aprender Para ajudar quem nunca teve a chance de vencer Isto vai para vocês e mais ninguém A história é a essência de todo homem E a semente de todo ódio Vivemos a prendê-la e morremos sem sabê-la O conhecimento é a arma da nossa revolução Paz! A história é a arma da nossa revolução 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL